Caramba, velho! Hoje eu trouxe um tetezinho comigo, porque eu vou dar um susto na minha irmãzinha mais nova! Lá, 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 lá! Ela sempre é pronta pro meu lado e hoje vai ser o dia da vingança, galera! E antes de eu entrar nesse laboratório, eu quero que vocês deixem o seu like e se inscrevam no canal antes de eu entrar ali no laboratório do tetezinho. Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem antes de eu entrar lá, então, hein? Se inscrevam no canal, também comentem ideias boas de vídeo aí, que vocês têm umas ideias bem bacanas. Inclusive, hoje essa ideia foi da Beatriz, valeu, Beatriz! Agora vamos entrar no laboratório? O que vocês acham da ideia? Vamos, 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 vai! Deixa o like e se inscreve! Tá, agora eu preciso botar o tetezinho na frente e... Bam! Ok, conseguimos entrar aqui no laboratório! Milagre, né? Porque quase nunca consigo entrar aqui, só quando a Júlia tá comigo que ela tem passivip. Quando eu tô sozinha, eu não consigo entrar. Bom, agora eu vou falar bem baixo, porque ela tá lá em cima, tá roncando, eu tô vindo aqui. Agora, mas não... Eita, pega, eita, pega. Eu vou ter que ir bem devagar, beleza? Então vocês façam silêncio aí vocês também. Calma, devagarinho. E agora eu vou entrar e vou dar um sustão nela, velho. Vem, abre aqui, fecha, calma. Tocare, louco! Ai, bom dia! Tá brava? Por que que tu me assustou? Tu sempre me assusta! Quê? Não. Cansei. Quê? Não, sai de mim, ó. Vai me bater por quê? Tá doida, tá ficando maluca? Eu sei, tu sempre. Fica fazendo isso. Meu Deus, meu Deus. Acende a piscina, acende a piscina. Vai pra piscina! Meu Deus, corre, corre, corre. Não, não me bate, ó. Agressão nunca é uma boa saída. Meu Deus, corre, 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 corre. Galera, peraí, eu preciso dar um pequeno aviso pra vocês. É o seguinte, a MineBR tá patrocinando esse vídeo. E eles estão com uma super promoção por apenas 30 reais. Eles estão vendendo o Minecraft original full acesso, beleza? Não se esqueçam, eles aceitam lá o PagSeguro e Boleto. Eles são uma empresa confiável. Vocês podem lá comprar o seu Minecraft original, beleza? Então, agora, acho que a gente já pode voltar pro vídeo. Bora! Quer que eu abo as avas? As asas? Ai! Ai, não! Ah, não, velho. Sai de mim. Ai, Rafa. Onde é que eu tô? Nossa senhora. Beleza, boa. Rafa. Tá aqui. Deu? Ai, tá, deu, deu, deu. Tá bom, tá bom. Desculpa. Eu tava indo até fazer uma comida pra ti. Eu até tinha marcado um timing, mas pelo jeito eu não vou mais marcar, né? Ai, Rafa, não gostei. Agora não vai me ensinar nada. Por quê? Nada. Porque tu me assustou e tu sempre me assusta. Ai, tá. É. Então tá. E agora tu quer que faça o quê? Não dá nada. Não tem nada. Ai! Ai, chata. Ai. Tá, tá bom. O que que tu quer? Eu vou embora. Eu vou embora. Eu tô com medo de Chito. Eu tô me batendo. Eu não tô gostando dessas atitudes. Tá bom. Primeiramente. Primeiramente? Por que que tu fez isso? Não, é porque eu queria brincar contigo. Sei lá. Sabe como eu sei que eu gosto de Chito? É chata. Eu vou brincar contigo. Isso é brincadeirinha? É brincadeirinha, né? Isso é brincadeira. Não tem um papo. De mau gosto, Zé. Ai! Tá bom, tá bom. Eu entendi, eu entendi. Brincadeira de mau gosto. Eu não vou mais repetir isso. Não vai acontecer de novo. Tá bom, TT? Ai. Tem que ter nada. Sai, sai. Sai daqui. Ai! Não me bate, não me bate. Não! Ai! Tá, 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 tá. Nossa! Caramba, velho! Que chatoninho dessa menina? Ah, vou embora mesmo. Eu vou embora. Caraca, olha. Tem uma vila de IPC bem ali na frente do laboratório do TTzinho. Talvez eu possa encontrar alguma coisa lá. Pelo menos a Rafa tá me deixando sozinha, me expulsando do laboratório. Pelo menos lá eu posso encontrar alguma coisa e algum amigo pra mim, né? Porque tá difícil. A Rafa acabou de me expulsar só porque eu fiz uma brincadeirinha com ela, cara. Ai, isso não é justo. Sério. Nem um pouquinho. Deixa eu entrar aqui no ferreiro, que aqui normalmente a gente tem as coisinhas, né? Deixa eu ver aqui. Baú. Beleza, olha. Espadinha de ferro, dois Iron Helmets, uma Gold Horse Armor e uma Apple e uma Iron Picker X. Ué? O que é isso aqui? Poção do esquecimento? Ué? Existe isso no Minecraft? Poção de esquecer dos negócios? Oxi. Eu não sabia. Deixa eu ver. Olha. Será que quando a pessoa toma isso daqui, ela se esquece de tudo? Provavelmente, né? Esse deve ser o motivo do nome. Eu espero, pelo menos. Será que a Rafinha não tá merecendo esquecer umas coisas? Hein, galera? Eu acho que ela tá. Eu acho que ela foi muito chata comigo só porque eu fui fazer uma brincadeirinha com ela. Então, eu acho que agora eu posso tentar chegar lá e dar essa poção aqui do esquecimento pra ela. Que interessante, cara. Eu nem sabia que isso daqui existia. Hum. Tomara que funcione. Tá. E agora eu vou ter que me aproximar ali do laboratório e ver se ela quer tomar essa poçãozinha do esquecimento aqui. Tá. Eu vou entrar primeiro aqui com o TTzinho que eu entro fácil. Tá. Tá, tá, tá. Ela tá digitando alguma coisa em algum lugar. Meu Deus. Calma. Deve estar no laboratório de carro. A porta tá trincada. Aí. Tá tentando entrar. Vem pelas câmeras da casa. Ai, tem câmera, né? Eu sabia já que tinha, Rafa. É que eu vim aqui pra pedir desculpa. O que é isso? Hã? Quê? Oi! Meu Deus, como é que tu muda a porta desse jeito? Tá doida? Oi! Rafa? Oi, vamos conversar rapidinho. Abre pra mim a porta, vai, por favor. Oi! O que tu quer? Por que tu tá brava comigo? Entra logo, antes que eu feche de novo. Tá bom, tá bom, entrei. Calma, calma, devagar. Bom... Mais de nada! Ai, tá bom, martelado não, na cabeça não, cuidado. Ordem no tribunal! Ordem no tribunal é ótimo. Rafa, eu trouxe isso daqui pra ti, é uma poção muito gostosa. Só que tu tem que me prometer que vai tomar sem olhar o que ela é. É um pedido de... Já te põe um tetezinho em um fasco diferente. Só se for isso. Tá, tudo bem. Eu vou arranhar o jeito de fazer isso, então. Já volto. Caramba, caramba, meu Deus. Tá, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, vou colocar essa poção de esquecimento dentro desse negócio de tetezinho. Primeiro, eu vou derramar esse tetezinho aqui. Boa, derrama. Boa, tá na pia. Agora eu vou vir aqui. Deixa eu pôr esse tetezinho em algum lugar. Caramba, cadê? Uma mesa? Preciso de um lugar na mesa. Não tem nenhum espacinho. Deixa eu tirar o chá daqui. Botar o tetezinho. Opa, tetezinho. E aí deixa eu botar o chá aqui dentro. Legal. E agora eu vou derramar essa poção de esquecimento ali dentro do tete. Boa, velho. Caramba. Tá, sobrou só um pouquinho ali. Agora esse tetezinho tá turbinado com uma poção de esquecimento. E a Rafa mal sabe disso. Rafa! O que tá fazendo? Eu tenho que pensar uma linda. Tá se olhando no espelho e falando que tu é linda? Que palhaça dessa? Que laio. Ai, meu Deus. Eu só falo verdades. Ah, só fala verdades. Que bonito. Ó, toma esse tetezinho aí. Vê se tu gosta, viu? Espero que sim. Obrigada. É, de nada. Mas eu ainda tô brava. Tá, eu entendi que tu tá brava. Calma, calma. Tomara que fosse... Se bem que eu acho que não é uma boa ideia. Ou é? Não. É tetezinho, Rafa. Todo tetezinho é gostoso. Vai! Tá bom. Ai, vai, vai. Toma um golinho só. Tá. Nham, 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 nham. Ai! Rafa? Ah, não. Rafaela. Rafa... Rafaela. Rafa? Ué? Eita. Ah, não. Ah, não. Não foi uma boa ideia. Eu pensei que ela só ia esquecer. Rafa, levanta! Ué? Rafinha? Tá tudo bem? Rafinha! Fala comigo! Levanta... Ai, meu Deus do céu. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Rafa, levanta, por favor. Ai, ai, ai. Onde eu tô? Ah? Ai, meu Deus. Que, que... Que isso? Que, que... Que é? É um laboratório. Eu nunca vi um desses antes. Que legal. Meu Deus, ela esqueceu das coisas. É um... Aquele... Máquina de lavar, não é? Ai! Não! Não, 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 não. Ela acabou de chamar o microscópio de máquina de lavar. Ela acabou de chamar o microscópio de lavar. Que isso? Eu vou surtar. Eu tô surtando. Eu juro. Que isso? Cadê ela? Cadê ela? Ah... É... Ô, Rafa. Rafa. Legal. Ai, meu Deus. Ai, que que é isso? Quem que você é? Eu só tô no mar. Ai, ai, pra onde é que eu vou? O que é? Escada? Eu não sabia que existia uma dessas. Nunca vi também. Que isso? Ai, que legal. Eu sou muito inteligente. Mas... Eu acho que eu sou. É que você tá falando dois mais dois igual a... Eu que fiz isso. Rafa, oi, fala comigo. Não, eu não fiz isso. Eu preciso pegar um tetezinho pra ela sem nada. Eu preciso pegar um tetezinho pra ela sem nada. É... Ô, Rafa, fica... Fica aí, tá? Ó, Rafa, toma o tetezinho, ó. Tem um tetezinho aqui. Rafa. Rafa, é teu nome. Quem é Rafa? É tu mesma. Eu? É, tu se chama Rafaela. Ai, eu amo brincar de boneca. Desde quando a Rafa gosta de brincar de boneca. Meu Deus, socorro. Rafa, toma o tetezinho. O tetezinho faz bem pra saúde. Toma. Olha, Jéssica, tudo bem com você? Sim, claro que está. Mas a Rafa nunca gostou de brincar de boneca na vida. O que que é isso? Isso é tetezinho. Como é que tu esqueceu? Ai, que roupa ridícula. Ai, meu Deus. É o pijama favorito do dinossauro. Rafa? Meu Deus, ela falou que tetezinho é ruim. Que calúnia. Meu Deus. Isso daqui é um desastre. Eu nunca deveria ter feito isso com a minha irmã. Calma, calma. Eu preciso achar leite. Eu preciso achar leite. Nossa, que sorte. Que sorte que você foi dentro de geladeira. Ai, calma. Eu tenho que fazer ela tomar isso. Meu Deus, o que que é isso? É um prédio? A gente está num prédio. A gente tem vizinhos. Não, esse é o laboratório. A gente tem vizinhos. Da onde tu está indo, criatura? A gente tem vizinhos? Não, a gente mora sozinha. Eu vou tentar escalar. Não, tu não consegue escalar. Tu é pequena. E tu não sabe escalar. Eu vou tentar voar. Vou voar, mas tu não sabe. Ela está esquecendo de realmente tudo. Inclusive, o fato de que ela não tem asas para voar. Ai, meu Deus. Rafaela, vem aqui agora. Vamos na piscina? Não. Tu não sabe nadar, criatura. Vem cá. Vem cá. Não, não. Você de novo não. Sai daqui. Mas eu sou a termosinha. Que legal. A piscina ficou... Que isso? Que bicho é esse aqui? Isso é um creeper. Ai, uma pessoa com bigodão. Meu Deus. Não, eu vou embora. Eu vou embora. Toma isso daqui. Isso daqui vai fazer bem para a saúde. É remedinho para... Toma só um golinho. Prometo que vai valer a pena. Toma agora. Agora, toma. A última coisa. Não. Não manda em mim. Não é minha mãe. Eu sou teu irmão mais velha. Tu tem que me amanecer. Que irmã? Eu nem devo ter irmã? Pera, eu já sei. Tu joga... Tu joga... Tu gosta de... De água, né? Tu deve estar com bastante sede. Ai, não. Não gosto de beber nada. Ai, meu Deus. Eu gosto de café. Eu amo café. Café? Ó, aqui, ó. Então toma aqui esse café. Deixa eu tocar o light logo ali. Isso, bom. Pronto, agora. Toma o teu cafezinho. Não, não, não. Eu vi que eu tô jogando. Eu vi. Bota, ó. Toma só um bolinho desse leite, ó. Toma leite, toma leite. Biscoito. Bom, também vou levar louça aqui, pera, que eu tenho que ir. Mas tu nunca leva louça, não. Sai daí. Sai daí agora. Não, não. Acho que eu vou ler um livro. O que tu acha? Leu. Não, não, não. Eu não leio livro. Pera, pera, não. Ler livro tudo bem. Isso é uma mudança boa. Ler é bom, mas... Que estranho. Não, toma um bolinho disso. Eu prometo que tu não vai se arrepender e eu te paro de encher o saco, tá? Eu paro de encher o teu saco pra sempre. Ah, eu? Não. Eu vou parar de encher o saco. É só tomar esse líquido aí. Não, eu não morro aqui. Eu vou morrer em outro lugar. Deixa eu ver. Tu é... Perdona desse laboratório, criatura. Tá bom. Eu vou experimentar isso. Isso, toma. Só um pedacinho. Só um pouquinho. Bem pouquinho. Ela tá voltando. Diz que ela tá voltando, senhor. Rafa? Joga a poção do esquecimento fora. Ok. Agora sobrou só o que tava bom. Rafa? Olha o que eu trouxe pra ti. 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 Não, mas na verdade o último tetezinho que tu me deu tava horrível que eu lembre de alguma coisa. Agora sai da minha casa que eu tô brava contigo. Ai, ai. Essa senha é minha irmãzinha. Eu tô feliz que ela voltou, mesmo ela me expulsando da casa dela. Chata. Você quer tomar banho de piscina? É sério? Sim, mas eu não vou falar nada contigo. Eu vou chamar a Júlia também. Tá, tá bom. Vamos ligar pra ela mais tarde. Vem, Rafa. Então vamos fazer uma festa na piscina. Lembrando que eu não gosto de ti. Gosta sim, tia Tonilda. Vamos lá. Multidão, eu tô aqui no final do vídeo pra deixar um salve aí pro Lucas, Gabriel. Lucas, valeu por fazer parte da multidão. Não se esqueçam de assistir os vídeos que estão aí pra vocês, beleza? E se vocês ainda não deixaram o like, deixem o like nesse vídeo, beleza galera? Valeu por tudo e é nóis. Tchau! Tchau! Obrigado.